Caiu nas graças dos jogadores e torcedores argentinos. E a bola rola nos Emirados, Jean. Recebe bem aberto o Acunha. Encostou o Macalester, lance individual do Acunha, escapada ali pra perto da linha de fundo. Depou. Toque muito forte, passando por todo mundo. Foi embora direto pela linha de fundo. Você viu ali rapidamente o Foite. Mas a verdade é que o Lo Celso vai fazer muita falta. Vamos lá, daqui a pouco com o plano. Porque vem o Di Maria. Aí a recuperação da seleção dos Emirados Árabes. Já parte aqui do lado esquerdo o Abdullah. Ó, chegou pra bola, mas vem que vem a cobertura. O Otamendi, que não é de aliviar nem em treinamento. Já apareceu ali deslizando no gramado pra impedir a arrancada do Abdullah. Você tá revendo. Com ligações diretas. Vem a cobrança de escanteio. Tirou a defesa da seleção da Argentina. Intranspornível nos últimos quatro jogos. São quatro jogos sem que a Argentina leve gols. Se esforçou pra afastar o Otamendi. Aí o lançamento é feito. Macalister, Messi, vai chegando pra dentro da área. E o Álvares. Ela passa na frente do gol. Meu time vai competir. O jogo é importante. Olha o Messi dentro da área. Não deu domínio pra ele. A bola ficou com o goleiro Eiza. É, agora eu acho que ainda que ele não tenha dito pra ninguém aliviar. Abdullah chegou dentro da área. Bateu prensado. Trava com ele, Lisandro Martínez. A bola subiu. É escanteio pra seleção dos Emirados Árabes. O próximo compromisso da seleção emiradense será a Copa do Golfo Pérsico. E uma história já bem maior como técnico do que teve como jogador da seleção. Di Maria. Messi ali dentro da área. Linha de fundo. Ele bateu fechado. O goleiro pega. E tá bem também o Di Maria nesse começo de jogo. Bem aberto aqui pelo lado direito. No meio do caminho, Otamendi. Vem pra resposta a Argentina com o Di Maria. Messi tem condição legal. Caminhou pra dentro da área. Rolou a chance do Álvares. Gol! Julian Álvares. É da Argentina. Foi só a seleção dos Emirados Árabes se assanhar um pouquinho. Passar pro campo de ataque com mais jogadores. Que o contra-golpe foi fatal. Muito bem ajeitado. Muito bem arrumado. Armado pelo Di Maria que vinha sendo elogiado pelo Jean. A esperteza do Messi. Ele caminha um pouco pro lado pra evitar o impedimento. Espera a hora certa. Vem o passe. E depois, nenhum egoísmo, né? O famoso topa isso. Bateu de cabeça Leandro Paredes. A disputa ali no meio. Este é Ramadã. Já perdeu a bola. Acelera um pouco mais o Di Maria. Chega perigosamente na entrada da área. Deixou de lado. Lionel Messi. Ele buscava o Di Maria. No meio do caminho, corte de Al-Hamad. É escanteio pra Argentina. O torcedor tá limadão nas arquibancadas. Olha o Messi. Combina ali no gesto. Vem a cobrança de escanteio. Otamendi. Ainda sobra. Tava por ali o Foite. De um lado pro outro. Roda a bola a Argentina. Aí o Di Maria. Levantamento pra área. Ainda tá ali. Tá em jogo. A batida de pé esquerdo do Álvares. Ficou no meio do caminho. Ficou no Abdul Hamad. A Cunha correu atrás pra evitar a saída. Cantinho do campo. Arrisca cruzamento. Ela vem bem aberta. Di Maria. Golaço. Gol. Di Maria. É da Argentina. Senhoras e senhores. Pra todos. A categoria de Ângel Di Maria. Foi bem demais nessa. O Acunha prometeu cruzamento. Bem aberto. Pegou um chutaço. Um lindo chute. Que finalização sensacional de Di Maria. Ali o Messi. Cobrança de escanteio do Depom. Primeiro desvio de cabeça. Corre atrás pra reaproveitar o Julian Alvarez. Messi ganhou a disputa. Ganhou a dividida. Ajeitou o pé direito. Ele bate colocado. Ela toca na defesa. Escanteio. Dois para a Argentina. Zero para os Emirados Árabes. Acunha. Bateu o rasteiro pra entrada da área. Deu sobra. Álvares. De novo o Acunha. Tem uma tiradinha de lado. Tá ali marcado pelo Hamad. Este é Depom. Ajeitou o pé direito. Ajeitou o pé direito. Por ali tava tudo congestionado. Derrubado. Depom. Falta cometida. Falta do Aldaniani. É o cara que corre mais ali pela direita. Como lateral. Em muitos lugares uma feijoada. Exato. E o amistoso internacional com a Argentina em ação. Foi autorizado a cobrança de falta. Vai o Messi. Bateu de pé esquerdo. Errou o alvo. Jogou pra fora. E as PN Star Plus. O Sport passa aqui. Passe por baixo. Não chega no Messi. Aí o Depom. Lá vem a Argentina com vários jogadores ali dentro da área. Di Maria limpou. Tá fácil. Passou pelo goleiro. Tocou. Gol. E mais um belo gol de Di Maria. É da Argentina. Fez o que quis ali dentro da área. Recebeu com certo espaço. E quando parecia não haver mais espaço. Ele achou. Foi cortando. Mudando a bola de direção. Passou até pelo goleiro. Deu um piquinho pro fundo do gol. Di Maria neles. Ele está on fire no amistoso. Ó. O McAllister. Ergueu a cabeça. Faz assistência. Di Maria. Passa pelo primeiro. Deixa o goleiro caído. O toque pro gol. O toque do terceiro. Gol da Argentina no primeiro tempo. Três para a Argentina. Zero para os Emirados Árabes. Jean. Melhor coisa. Pra quem não pode ver, né? Chega em casa. E assiste ali um compacto na hora que quiser. Do jeito que quiser. Melhor coisa. Olha o levantamento pro Messi. Levantamento do Di Maria. Ele se procura mais uma vez. O Messi deu uma raspada de cabeça. Ela foi exatamente onde estava posicionado o goleiro Eiza. Di Maria. Cortou. Fez a ligação com o Messi. Limpou pé direito. Ele bateu cruzado. Tava faltando dele. Gol. Messi. É da Argentina. Pra galera fazer barulho. O torcedor que tanto esperava o Messi metendo um gol. E ele meteu um gol. Ah lá, Messi. Claro que teve participação do Di Maria. Claro que os dois se procuraram. Jogada bem armada por dentro. Messi. Di Maria. Passa o Messi. Ajeita no pé direito o que alguns dizem. Esse é o pé ruim. Imagina só o bom, hein? Finalzinho do primeiro tempo. Ela vem cabeceada. Eiza. Toque foi do Otamendi. Foi ali no canto buscar. Vamos lá. Vamos juntos. A bola está rolando no segundo tempo. Ramad. Toque na bola de Ramadã. Acho que foram duas modificações na seleção dos Emirados Árabes. Olha a bola explodindo na trave depois da pancada que veio de fora. Que chutaço do Abdullah. Vem a seleção dos Emirados. Que paulada, que paulada. E mais uma pra testar o goleiro Martínez. Agora do Ramadã. O Ramadã soltou o pé esquerdo. Primeiro a pancada na trave do Abdullah. E depois o Ramadã. Ó. Quem nunca. Ao lançamento. Pra dentro do campo de ataque da Argentina. Passagem do Correa. Tá dentro da área. Bateu. Gol. O Correa. É da Argentina. Aproveitando também a chance. Mais uma vez. A Argentina se cria por dentro. Pelo meio. Ela chegou no Correa. Ele tava marcado de perto. Dividindo espaço dentro da área. Ainda assim encontrou a chance de finalizar. Belo lance do Depou. Pra armar a jogada. Trocou de pé o Correa. Bateu cruzado. Bateu de mansinho. Bateu colocado. Aumenta a conta pra Argentina. Correa neles. Goleada de mão cheia. Aí a chance. Pintou com o Canedo. Posicionou o corpo. Tinha ali um bom espaço. Não tinha muito ângulo. Mas tinha espaço. Foi bem. Agora a seleção dos Emirados. Ó o Aldan Yane. Ó que jogada bonita. Ele constrói. Consegue ficar com a bola. A seleção dos Emirados Árabes. Fábio de Lima. Devolve no Jamil. Nader tá dentro da área. Cruzamento forte com desvio. Foi embora pela linha de fundo. Caio Canedo se lamenta. Os dois brasileiros naturalizados estavam ali dentro da área. O Caio e o Fábio de Lima. Você vai rever o lance. Vem o Paredes. Cabeça erguida. Messi dentro da área. Dominou. Ela escapou. Foi embora. É tiro de meta. Tem muita qualidade. Esse é um diferencial da seleção argentina. Que a gente viu aí inclusive nos últimos dois lances. Olha o Molina. Acompanha o Messi. Ajeitou no pé esquerdo. Bateu colocado. Subiu demais. Foi embora pela linha de fundo. Você tá vendo aí a faixa de capitão do Messi. Você tá muito bem na identificação. Nas mudanças táticas. É o que importa. Toque na frente do Depou. Teve ali a interceptação. Joaquim Correa cai. Apresentado um cartão amarelo para o Alzaab. Isso é importante para a série de invencibilidade da Argentina. A Argentina tem a falta para bater. Vai o Messi. Pé esquerdo. Passou pela barreira. E ficou torcendo ali o goleiro Eiza. Não ia dar para chegar. Passa perto da trave. A Argentina em busca do sexto gol. Messi tentando marcar pela segunda vez no Amistoso. Alzaab. Lançamento. Olha a seleção dos Emirados Árabes chegando para tentar diminuir. Tem uma segunda chance. Salê. O gol tá aberto. Perdeu. Perdeu o Fabio de Lima. Ou melhor o Caio Canedo. O outro brasileiro é quem chegava ali dentro da área. E sem goleiro perdeu, hein Caio? Perdeu sem goleiro. A Argentina se salva. Salva a invencibilidade da sua defesa. A primeira chance foi do Salê. Do Ali Salê. E depois o Caio Canedo não tinha goleiro. Se salva a Argentina com o zagueiro ali dentro da pequena área. Você tá vendo aí o Foite. Que chance perdeu o Canedo. É, não se conforma, né? A chance de cumprir essa invencibilidade quatro jogos sem sofrer gols. Cara, cara ali, né? Com todo o espaço, toda a condição. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri